Desde Nova Iorque, eu sou Roberto Figueroa e convido você para acompanhar o programa Curva do S trazendo todas as semanas o melhor dos bastidores do automobilismo no Brasil e também aqui dos Estados Unidos. Reportagens inéditas sobre carros clássicos e as novidades da indústria do automóvel. Programa Curva do S, todas as semanas, agora também na Plena TV.